As notícias de uma possível investida em Gustavo Scarpa e que o negócio está muito próximo de ser encaminhado entre o Nottingham Forest e o Internacional tomam conta do noticiário Colorado nesta quinta-feira à tarde. Mas Elosmar dá uma entrevista e diz que está não apoiando apenas a candidatura de Alessandro Barcelos, mas que vai sim aportar dinheiro na possibilidade de uma nova eleição ou de um novo mandato do atual presidente. Do outro lado, Roberto Melo praticamente encaminha o seu departamento de futebol e até mesmo Abel Braga já noticia no Rio de Janeiro que não fará mais parte do Vasco. Vamos entender toda essa movimentação, hora política e até mesmo de reforços do Internacional? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, aí tem muita coisa para a gente tratar nos bastidores do clube, principalmente a respeito de reforços e que também podemos dizer a respeito das eleições do Internacional. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa teu like. Já estou avisando para vocês desde o início da semana, é um período que agora vai ter muita informação do Inter. Então te inscreve, te inscreve e aproveita, me ajuda também a gente bater os 35 mil inscritos até o dia 31 de dezembro, 35 mil inscritos no 31 de dezembro para sair a virada do ano novo com essa meta batida. Beleza? Vamos lá, olha só, vamos primeiro de tudo. Eu vou direto ao ponto, a escarpa no Inter. Primeiro, o Atlético Mineiro foi lá no jogador e pum, tentou tirá-lo do Dortmund Forest, foi lá e aportou um valor e o Atlético não conseguiu. Segundo informações da imprensa mineira, ele teria dito que preferia esperar um pouquinho mais, ficar lá pela Europa e tal. Mas a gente sabia de bastidores que havia uma espécie de leilão e que o Atlético não iria entrar nele. O Atlético teria oferecido um valor perto do que os ingleses queriam, ok? Ok. A questão depois, o empresário do jogador diz o seguinte, a janela ainda está muito cedo, nem abriu direito ainda, então é muito cedo para a gente definir futuro. Nesse momento ele vai ficar aqui e vai observar o que está acontecendo. Ele não joga pelo Nottingham Forest, tanto que ele foi emprestado, o escarpa. E aí surge então a informação de que os dois candidatos da eleição do Internacional estavam de olho no jogador, tanto o Alessandro Barcelos quanto o Roberto Mello. Está bem difícil de tirar informações concretas dos dois lados, tá? Isso eu tenho de dizer para vocês, ser muito franco, muito honesto. Mas os dois lados soltam letras. Por exemplo, do lado do Roberto Mello, já me disseram assim, olha, com a proposta que nós fizemos a ele, acredito que o escarpa jogaria no Inter se nós ganhássemos a eleição. Do lado do Alessandro Barcelos, já ouvi o seguinte, nós vamos falar com os jogadores que ainda estão aí especulados e tal, mas eu posso te garantir, o Inter não está olhando apenas escarpa, ou apenas um jogador, ou apenas este jogador. Ou seja, nos bastidores se confirma que o Inter está sim olhando para o campeão brasileiro de 2022, inclusive o craque do campeonato de 2022 aqui no país. Então, assim, é claro que é o momento da gente se ligar que é eleição, e que muito pode também haver de ambos os candidatos surfarem nessa possibilidade. Agora, do lado, pelo menos do Alessandro, tem até um zunzunzunte que já teria sido feito uma proposta, um valor ao Gustavo Scarpa, e ele teria gostado dos valores para retornar ao Brasil, e que estaria alguns detalhes mais burocráticos aí para pegar e poder bater martelo. Não se descartaria, por exemplo, que até mesmo no final agora da próxima semana, na questão da eleição, ou daqui a pouco vencendo a eleição, ele já confirmasse o Scarpa aqui. Isso é um bastidor. Do lado, inclusive, do Alessandro Barcelos, se fala muito da questão do fundo. E aí eu estou trazendo esse fundo de investidores, porque daqui a pouco eu vou falar do Elos Mar. O fundo de investidores e o dinheiro que seria aportado de Liga Forte, e mais esse fundo, que eu venho falando há um tempo, tentando explicar para vocês, o próprio Dalton Schmidt falou no Vozes Gigantes sobre isso, teria um valor na casa dos 100 milhões de reais já de investimentos no futebol a partir agora do ano que vem. E aí esses valores divididos em 45 milhões de acréscimo em folha, se tu pegar basicamente, vamos fazer 48 para arredondar, dá quase 4 milhões a mais na folha do Inter. E 55 milhões em investimentos. O que seriam investimentos? Compra de jogadores, compra de direitos e aí pagamento de luvas, coisas então que o Internacional num momento anterior não tinha. E que tentaram me explicar que, por isso que a folha vai ser no mínimo 13 milhões, como eu falei esses dias num outro conteúdo, e podendo chegar na casa uns 15 milhões no ano que vem, mesmo não tendo libertadores. E aqui, se a segurança financeira do Inter está para o Alessandro Barcelos, também está para o Roberto Melo, porque se o clube é sadio a ponto de fazer isso para o Alessandro Barcelos, ele também é para o Roberto Melo. Então, esse ponto não muda em termos de eleição. O que se sabe também é que haveria, no mínimo, 4 jogadores para serem anunciados como jogadores de titularidade. Isso dentro também do que a gestão planeja para o ano que vem. Do lado do Roberto Melo, vários também são as conversas e as frases dizendo que nós teremos um time forte, nós teremos um time para brigar por campeonatos, porque o Deucir Sonda vai vir forte nesse quesito. Já que falamos, então, de Deucir Sonda, vamos falar também de Elusmar Maggi. Tinha trazido para vocês aqui que o Inter ia trabalhar com uma janta, um jantar de conversas e aproximações entre Alessandro Barcelos e o Elusmar Maggi, porque o Inter estava lá em Cuiabá, no Mato Grosso, ele é de lá, trabalha lá, é o rei da soja de lá, como se fala, gostam de falar, e ele, então, aproveitaria para trocar ideias com o Alessandro Barcelos. E hoje, o Elusmar concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, para o Simon Bianchini, que está acompanhando a delegação colorada lá no Centro-Oeste. E o Elusmar falou isso aqui. É, temos, tem coisas que podem acontecer, que podem vir, se vindo, a gente pode, sim, com certeza, ajudar o internacional, ser cada vez mais forte. Estamos lá, incentivo, pessoalmente, ajudando, e, com certeza, se acontecer algo que pode acontecer aí, que pode vir, a gente, com certeza, pode ajudar muito mais. Bom, está aí, né? Então, é ele mesmo falando claramente de que ele vai investir no clube, vai botar dinheiro, vai ajudar em situações que possam vir a concretizar. Quem sabe, daqui a pouco, até mesmo no Gustavo Scarpa. Do lado do Melo, também, não só corre o zum, 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 mas eu conversei com pessoas do Rio de Janeiro e pessoas dentro do Vasco, importantes, inclusive, dentro do Vasco, que dão conta de que o próprio Abel Braga já confirmou que não fica uma no clube do ano que vem e que tem um acerto com o Roberto Melo, caso ele vença a eleição, para voltar ao Inter, como coordenador técnico, é óbvio. Então, nessa semana, o Alexandre Matos fechou a parada com o Roberto Melo. O Adalessandro também já está encaminhado, vai sair do Cruzeiro e vai ser o gerente esportivo, caso o Roberto Melo seja o eleito. E o Abel Braga, então, fechando a tríade. Vale lembrar, né? Hoje, até conversando com algumas pessoas, lá no Atlético Paranaense, o Alexandre Matos tem um caráter de head. O que é isso? É um cara que negocia jogadores. Ele não é o executivo. O cara que está no dia a dia do clube, ele negocia jogadores e ele, o que se fala na boca pequena, inclusive, que ele ganha na casa dos 500 mil reais lá. O Adalessandro já é meio que um gerente de transição. Já falamos sobre isso várias vezes aqui. Ele até acompanha o dia a dia do clube, mas ele tem um envolvimento muito maior com as categorias de base do Cruzeiro. E aí, o Abel, né? Que, óbvio, tem contato com o Paulo Brax, tem contato com os outros dirigentes do Vasco, mas está em casa por conta de uma cirurgia de hérnia, que também já está há um bom tempo sem ir no clube. Muitos me disseram, inclusive, que é quase um turno sem ir ao Vasco. Então, o Abel estaria, basicamente, trabalhando home office, vamos dizer assim. Mas que ele veio, o Abel viajou a Porto Alegre na vinda do Vasco para jogar aqui e que teria encontrado Roberto Melo e a Companhia Limitada para, então, fechar essa chegada aqui. Ou seja, isso que o Melo fala, né? De que há muito tempo já vem conversando, já vem organizando as questões do futebol dele. Isso, sim, está também confirmado. Cara, basicamente, neste momento, é isso, tá? Tem algumas outras informações de outros atletas, mas eu não vou dar, justamente porque eu já falei para vocês. Nessa época de eleição, tem que dar uma cuidado. Eu vou apurar muito mais ainda para depois a gente conversar. Beleza? Não te esquece. Hoje dá para dar uma secadinha no Grêmio e também botar uns pila no bolso com a KTO. KTO.com é onde a diversão acontece. Vai lá e usa o cupom ERNST e ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito. Valeu? Forte abraço. Tchau. Tchau.